Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou Vanessa Nunes, pra quem não me conhece, se você chegou aqui de paraquedas e hoje a gente vai falar de algo assim, bem mais íntimo que a gente que é mulher sabe o quanto sofre que é depilação íntima. Então, pra continuar assistindo esse vídeo, já dê seu joinha e se inscreva no canal se não for inscrita e pra você que já me conhece faz um tempo, pode perceber que eu tô de cílios postiços, né? Que por sinal tá saindo esse daqui, ó. Por quê? Porque foi a primeira vez que eu coloquei, eu sozinha, entendeu? E o quê? Eu tô assim, deslumbrada, porque, gente, eu que coloquei, só que o bagaço tá saindo, ó. O batom que eu tô usando não é um batom, pra quem perguntar depois, é um gloss da Ruby Rose, é o gloss número 2 HB8715, esse daqui, é um lip gloss, depois eu faço resenha separadinha dele. Eu ganhei de presente do Natal do meu marido, esse aparelho da Philips, é o Bikini Jeannie, Bikini, Bikini Jeannie, acho que é assim que fala, é uma solução segura e prática pra depilar a virilha. Gente, eu, pelo menos, tenho muita dificuldade, mas muita, 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 de depilar com cera, porque eu detesto, dói pra cacete. E a maioria que tá aí, a realidade da mulher brasileira mesmo é a bendita da Gillette em casa. Mas o que que acontece? Ela deixa o local escuro, escurece, mancha, inflama, inflama os pelinhos, acaba obstruindo os poros, aí nasce pelinho inflamado, coça, quando tá crescendo, sabe, começa a coçar, não é? E acabou que no Natal, meu marido me deu, e, claro, eu fiquei super feliz, no mesmo dia eu já quis usar. Só que eu achei que tava com defeito, porque o bendito, ele, assim, você tem que ter um pouco de habilidade pra usar. Não é difícil, mas depois que você pega a prática, você tira de letra. Ele vem com três, três acessórios, como se fossem três cabeçotes do depilador, eu vou mostrar pra vocês. Ele veio nessa embalagem, olha, aqui vem o aparelho, aí aqui vem uma cabecinha, aqui vem outra, aqui, continuação do aparelho, dentro dele vem uma pilha, e aqui atrás tem algumas informações, e dentro vem um encartezinho com informações. Esse aparelho, ele promete maior praticidade na depilação da virilha, alcançando até as áreas mais difíceis da virilha, sem causar coceira, ardência, sem machucar, então, pra mulher isso é sensacional. Óbvio que ele não é que nem aquele depilador elétrico que ele arranca o pelo, ele não arranca, ele apenas corta bem rente a raiz. Então, acaba que não puxa, porque ele não é como uma cera, né, não é que nem a cera, que a cera com o tempo vai deixando um negócio mais, assim, vai dando mais elasticidade, vai deixando meio caída. Se eu estiver errada, me corrija. E a gilete? A gilete arde, a gilete machuca, a gilete coça, a gilete escurece a região, então a gilete é péssima. E esse aparelho chegou pra revolucionar tudo. Eu guardo o meu aqui nessa necessaire, que é tipo um estojo aqui dentro, tá vendo? Então eu coloco todo ele aqui, e só fica ele mais fácil de guardar, mais fácil de limpar e tudo mais. Ele vem assim, é bem fácil de desrosquear ele, de abrir. Vocês estão vendo aqui, ó, tem uma linhinha, uma bolinha e um triangulozinho. Pra ligar... Olha, não ligou. Ah, tá sem pilha. E vem uma pilha também, essa pilha também da Philips, ela não é recarregável, tá? Não sei quanto tempo vai durar, então, assim, eu ganhei em dezembro, né, no Natal, e já tô usando bem, tô usando bem, e tá até agora de boa, não perdeu potência nem nada, então acho que ela deve durar aí pelo menos uns seis meses. Pra guardar, eu sempre tiro a pilha da região, daqui do aparelhinho, porque eu já vi casos da pilha vazar, de coisas assim, sabe? Então, pra não estragar, perder garantia e tal, eu tiro a pilha e guardo a pilha separadamente. Ele, a princípio, vem assim, pra desrosquear isso daqui, pra tirar, pra colocar a pilha, a bateria, você vai colocar ele aqui pro triângulo, você vai unir triângulo com triângulo, aí ele sai. Você coloca a pilha aqui dentro, e depois coloca aqui de novo no aparelho, triângulo com triângulo, e fecha. Se você colocar a setinha, o triângulozinho, pra bolinha, ele vai ficar desligado. Se você virar, ele já liga, ó. E ele não é fraquinho, ele é bem forte. Aqui em cima é a mesma coisa, vem duas cabeças. Aqui eu vou... deixa eu montar aqui. Vem duas cabeças, na verdade, vem três acessórios, né? Porque aqui tá com duas. Vem essa cabeça aqui, que tem... Vem esse acessório aqui pra cortar pelos longos, quando você quer deixar o pelo maior, quando você não quer cortar muito, você deixa com essa tampinha de plástico. Se você não quiser, quiser cortar o pelo mais baixinho, você desencaixa essa tampinha aqui. É uma tampinha de encaixar, tá vendo? E pronto, fica só essa cabecinha aqui, que é tipo o... que é o depiladorzinho, que vai cortar bem os pelos. Ele não vai cortar bem rente a raiz. O que vai cortar rente a raiz, é esse outro aqui. Pra trocar é a mesma coisa, é só virar, desencaixou, aí você vem com o outro na mesma posição, triângulo com triângulo, encaixa e vira. Pronto, aí é só ligar. Então vamos lá, porque, né, já fui pulando parte por parte aqui, porque eu sou assim mesmo. Esse aparelho de depilação íntima foi feito especialmente pra região íntima, ou seja, pra virilha. Você quer depilar a perna com ele? Pode tentar. Eu acho que ele vai depilar, só que ele vai demorar pra caramba. Vai demorar muito. E ele é bem pequenininho, olha. A palma da minha mão, e olha aqui, é bem pequenininho. Então é algo bem... É algo bem delicado pra virilha mesmo, não pra perna, pra axila ou braço. Não adianta você querer fazer, porque vai demorar pra caramba. O aparelho é leve, é bem leve, não é pesado, mesmo com a pilha dele, ele fica bem levinho, nada pesado. Dá pra você guardar em qualquer lugar, dá pra você levar pra viagem, dá pra você fazer... levar pra qualquer lugar. E você pode molhar também. Ele permite o uso no banho ou a seco. Então, assim, é muito útil. Você pode fazer quando você tá tomando banho, ou não. Eu notei uma eficiência muito melhor no seco. Então, antes de eu tomar banho, eu vou lá, faço essa depilação, e daí eu vou pro banho. E pra depilar seco, você não precisa passar creme, não precisa passar sabão, não precisa passar nada. Você vai só o depilador mesmo, e primeiramente, você usa essa pecinha, que é uma pecinha mais compridinha. Tá vendo? Os dentinhos dela são bem maiores. Por quê? Primeiro, você tem que cortar o pelo pra ele ficar numa altura, pra ele ficar no tamanho suficiente que vai entrar aqui nessa outra cabecinha. Sim, você tem que fazer dois passos. Essa aqui, eu ainda não usei. E confesso que eu acho que eu nunca vou usar essa daqui. Mas essa daqui é a que eu uso, porque ele corta o pelo bem, e vai deixar no tamanho suficiente pra entrar nessa daqui, que essa daqui vai cortar bem rente a raiz, e vai deixar lisinho. Gente, fica, fica lisinho. Hoje, eu posso dizer que clareou muito a minha região ali, a virilha, porque eu deixei de usar gilete, deixei de depilar, depilar, eu não depilava muito mesmo com cera, porque eu morro de dor. E deixei de usar gilete, as gilete, todo mundo sabe que escurece muito, e sem falar que ela dá muita alergia. Eu tinha muita alergia com a gilete. Eu não tenho como fazer demonstração pra vocês, né? Adoraria fazer demonstração aqui pra vocês, mas infelizmente não dá. Eu não tenho muitos pelos no braço, e na perna, muito menos, então não tem como realmente fazer demonstração pra vocês verem o aparelho funcionando. O que eu tenho pra falar, é que, quando você vai usar essa cabecinha aqui, onde os dentes são maiores, pra deixar o pelo mediano, você vai passando pela região, sempre assim, ou assim, tanto faz. Nesse movimento, ou nesse movimento, ele vai cortar. Eu prefiro nesse movimento, que você pega ele, e vai de cima, assim, na região, em sentido, em sentido a região em que o pelo tá nascendo. Porque daí, eu acho que corta bem melhor, funciona bem melhor, e vai mais rápido. Agora, com esse daqui, é um pouco mais complicado. por isso que eu falei que, quando eu comprei, eu achei que tava, quando eu ganhei, eu achei que tava estragado, que tava com defeito, porque eu não sabia usar. Essa parte aqui, gente, tem um segredo. Você não vai encostar aqui, e pressionar. Você não pressiona, você quase não encosta na pele, você vai bem de leve, só pra puxar o pelo. Vocês estão entendendo? É muito simples, e a cabeçuda aqui, impressionando, impressionando, esse negócio não funciona, esse negócio não funciona, esse negócio não funciona. Aí, o Diego foi testar, falou, não é possível, amor, funciona assim. Ele testou na perna dele, pra provar pra mim, que o negócio funcionava, que eu que tava fazendo errado. Daí, o resultado, ele ficou com um pedaço da perna depilado. Você só encosta, e vai de levinho, e você vai escutando o motorzinho girando. Eu vou desmontar aqui, pra vocês verem como que é. Isso aqui sai, pra você fazer a limpeza. Você aperta aqui do ladinho, e sai. Aí você faz essa limpeza. E aqui é um motorzinho dele. E ele vai girando, e aquilo que ele vai girando, ele vai pegando aqueles pelinhos pequenininhos, e vai cortando bem rente a raiz. Esse aparelho, eu comprei aqui, na verdade, o Diego comprou, né? Aqui na minha cidade, a gente achou no Chibata. Eu não tava achando em lugar nenhum. E na internet, eu achei também, só que tava, nos lugares que eu achei com preço bom, tava tudo esgotado, e depois, a maioria dos lugares, era na faixa de 120, 130, até por 160, eu achei. Aqui na minha cidade, eu acho que foi na, eu acho que foi na loja 100, eu não lembro se foi loja 100, se foi Caso Bahia, que eu vi ele, eu perguntei, o preço tava 130. Aí eu fiquei assim, ah, eu não quero. Aí, por acaso, eu fui no Chibata, passei no Chibata, aqui tem o supermercado de Chibata, eu não sei se é onde você mora, vai ter, não sei se é uma rede muito grande. Então, eu fui no Chibata, e passei na parte dos eletrodomésticos, dos eletrônicos, e acabei vendo ele lá, assim, eu vi de longe, eu falei, não acredito que tem. E fui perguntar o preço, e foi, eu acho que, 79 reais. Foi 79 reais, é 80 reais. Então, gente, de 80 pra 130, muito grande a diferença. Aí eu contei pro meu marido, e depois, outro dia a gente foi lá, aí ele pegou e me deu. Então, ó, nunca mais, bolinhas, vermelhidão, escuro, manchas escuras, né, e pelos inflamados, obstrução dos poros, nunca mais, adeus. Então, eu tô extremamente feliz, e tinha que vir compartilhar isso aqui com vocês. Essa foi a minha dica de hoje, nesse vídeo. Então, se você tá procurando algo pra fazer uma depilação íntima aí, sem dor, e sem muito estresse, então eu recomendo o Biquíni Dini da Philips. Se você for procurar aí na sua cidade, ou na internet, eu vou deixar o código dele aqui, é HP6382, mas eu vou deixar aqui embaixo também. E o nome dele é Biquíni Dini, é um aparador para virilha. Então, se você for procurar por depilador íntimo, eles vão te dar aquele outro que ele meio que um depilador de cera, sabe? Mas não é com cera, ele puxa, ele arranca o pelo, dá pra caceta aquele negócio lá. E não é aquele, tá? É esse aqui, ele só para o pelo, ele não arranca o pelo, ele apenas apara. Então é isso, se você tiver alguma dúvida que eu possa ajudar, alguma coisa que eu possa ajudar aí, deixa aí nos comentários, se inscreva aí no canal, já deixa o seu joinha, me siga lá nas redes sociais para acompanhar meu dia a dia, todos os posts. Ah, pode acessar o blog lá também, porque eu também vou deixar as fotos do produto e tudo o que for necessário para vocês consultarem no blog, para não terem dúvida na hora de comprar, tá? Então é isso, fiquem com Deus, beijo e até o próximo vídeo.